Eu acho que é significante, é importante. Grave esse gol aí, mano, que vai ser gol, hein? Fala, amantes do futebol! Sábado é dia de emoção nas alturas em Taboão da Serra. É dia de super semifinal na Taça Amadora de Futebol. Haja emoção no dia 4 do 12, sabadão, no estádio municipal de Taboão da Serra. Com organização do secretário de esportes, Olívio Nóbrega, e prefeito Aprígio. Quem será o grande finalista da Taça Amadora de Futebol? A partir das 15 horas, entram em campo os times campeões de Taboão da Serra para mais uma semifinal. Fortaleza versus Tudo Nosso. E o time do Bangu, enfrentando o time do Estrela. Isso é futebol raiz, isso é futebol de várzea. Com emoção, até o fim, na Taça de Futebol Amador, em Taboão da Serra. O prefeito Aprígio me determinou que Olívio faça o melhor. O melhor é trazer a galera. O melhor é trazer a galera.